A assistência jurídica gratuita a todos que não podem pagar por um advogado é garantido pela Constituição Brasileira. Para segurar esse direito foram então criadas as defensorias públicas. Mas quem pode procurar, quem pode recorrer aos serviços da defensoria? Vamos falar sobre isso na nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio eu recebo a defensora pública, Eden Matar, que é coordenadora do atendimento da Defensoria Pública aqui de Belo Horizonte. Não é isso, Eden? Sim. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, esse momento também é o momento que o telespectador, que você de casa, pode participar com a gente. Envie sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp. O número é o 31983-625628. Eden, a primeira pergunta então que a gente vai fazer, até para esclarecer as pessoas que estão em casa, existe a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União. Vamos explicar aí. O que é uma coisa, o que é outra. Tudo é a Defensoria Pública, a pessoa pode recorrer. Vamos contextualizar isso aí. O que é a Defensoria Pública primeiro? Sim. A Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função judicional do Estado. Aí ela incumbe a defesa dos direitos coletivos, individuais, extrajudiciais, judiciais, das pessoas que sejam hipossuficientes. Isso pode acontecer na espera... Hipossuficientes, aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar. Isso que a gente pode dizer. Sim. A princípio, essa hipossuficiência tem um caráter econômico. Sim. Quanto das Defensorias hoje, elas não atuam apenas com a hipossuficiência, mas sim com a vulnerabilidade. Ótimo. E elas têm a esfera estadual, que são ações que têm um trâmite na Justiça Estadual, que seria o caso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Que a gente pode pensar lá, área cível, família, criminal... Isso, exatamente. Infância e juventude. Juventude, consumidor, saúde. E já a Defensoria da União trabalha com causas que tenham atuação na Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, que envolvam algum ente federal. Pois é, a gente pode pensar no trabalhista, previdenciário, tributário. Exatamente. O tributário também tem o seu foco na Justiça Estadual. Vai depender se o ente é, por exemplo, uma ação contra o INSS, contra algum ente federal, a competência seria da União. Interessante. Então, se é contra um ente federal, é a Defensoria Pública da União. Exatamente. Se é alguma coisa, um ente estadual ou alguma coisa, né, um problema pessoal, Defensoria Pública estadual. Estadual, que seria a Defensoria Pública de Minas Gerais. E é de graça. Totalmente gratuito. Como que as pessoas podem acessar os serviços da Defensoria Pública? Em que casos, e assim, a gente já falou, né, são questões judiciais, mas como? Elas têm que levar algum documento, elas são encaminhadas ou elas podem livremente procurar a Defensoria? Sim. Só esclarecendo um pouco mais, essas demandas, por exemplo, de família, pessoa que quer um divórcio, ela quer uma pessoa que esteja reclusa, né, na área criminal, ela pode dirigir à Defensoria Pública pessoalmente. A documentação básica seria a identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, até para provar essa insuficiência. E lá ela vai receber mais informações sobre os documentos específicos para a ação que ela procura. É, nós temos um telefone, esse telefone é apenas para informação quanto aos horários e algumas coisas... E o site também? O site também, no site nós temos uma lista de documentos para que ela já saiba mais ou menos o que ela pode ser orientada quando estiver na Defensoria. Que o site é defensoria.mg.def.br. Exatamente. Aí ela pode acessar o site e ver essa relação de documentos. Sim, que já vai mais preparada, além dessa documentação básica que nós acabamos de falar agora. Tá, e ela precisa ser encaminhada pela justiça ou não? Não. Ela pode ir espontaneamente procurar, eu estou com um problema, quero me divorciar, eu quero entrar com uma ação de medicamentos. Ela pode ir à Defensoria e lá ela vai receber o encaminhamento. Lembrando que depende muito da cidade onde ela esteja, né? Isso. Para que ela possa ter a competência específica. Mas ela comparecendo, ela vai ser orientada. Já que você falou de cidade, todas as cidades contam com o Defensor Público, porque às vezes a pessoa está no interior, está nos assistindo e pensa assim, ó, será que aqui na minha cidade tem um Defensor Público? Tem, toda a cidade conta com o Defensor Público. Que se apresente em 113 das 296 comarcas de Minas Gerais. A emenda constitucional 80 prevê que no prazo de 8 anos, a Defensoria deve estar em cada cidade onde haja um juiz. Então nós estamos caminhando nesse sentido. Ótimo, muito obrigada então por sua participação no Jornal Minas. Eu que agradeço. Um prazer. Lembrando que para saber onde funciona a Defensoria Pública da sua cidade, acesse o site defensoria.mg.def.br.